Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri No caso, a filha é o tambor, né? Ali tu seria o violino. E o metal seria talvez o piano. Três caminhos, três técnicas, três formas de fazer arte sobre o papel. No mundo da arte de hoje, uma aula especial. Professora e artista são a mesma pessoa. Ensinar se confunde com o ato de criar. A xilogravura é reconhecida como arte na Europa desde o século XV. No Brasil, o processo é muito mais recente. Os grandes mestres só surgiram mesmo no século XX. Gravadores que fizeram história como Lazar Segal e Lívio Abramo. O Segal tinha uma preocupação talvez muito realista. E o Lívio não. O Lívio tinha uma preocupação mais onírica. E era mais pessoal. A identificação foi imediata. Através da obra de Lívio Abramo, A então pintora Maria Bonomi descobriu o verdadeiro caminho artístico. Trocou a tela pela madeira e os pincéis por instrumentos bem mais rústicos. Ele mantinha a distância com os alunos. Não adiantava fazer gravura. Tinha que fazer uma gravura muito especial com o Lívio Abramo. Maria Bonomi trabalha em casa. O ateliê é amplo e repleto de madeira, pedra, metal, tintas, ferramentas e ideias. A gravura começa pela ideia. É essa ideia que eu carrego para um pedaço de madeira. Eu não posso desenhar uma gravura. Tudo que a gravura propõe é uma percepção da matéria, dos instrumentos, completamente diferente. Olha, o Lívio Abramo dizia que não se gravava com força, se gravava com raiva. Você não acrescenta matéria como em pintura, em desenho. Você tira matéria. Então você trabalha com todo o conceito do vazio. Talvez a escultura chegue mais perto dessa ideia. Que você retira material e esse material reiterado, ele passa a ser presença no branco. A xilogravura pode ter como matriz vários tipos de madeira. E o sulco é feito com instrumentos muito antigos. Eu acho que são do tempo da roda. O formão, a faca, os buris e as goivas. São basicamente cinco instrumentos. Essas são madeiras extremamente moles. Essas são madeiras duras. Essas são madeiras moles. Essa é um compensado. Então, nessa variação de uso, de uma madeira que tenha muita textura, com uma madeira que não tenha textura, nessa combinação, pelo jogo do que é fundo e do que é frente, é que vai se formando essa imagem. O topo é quando a árvore é cortada, no seu sentido longitudinal, e se pode trabalhar em todas as direções. O conceito da gravura, ele sai no início de uma ideia. Mas ele vai se formando através dos estágios, tanto de gravação, como de impressão, que são sucessivos. Uma certa hora eu paro para imprimir, para ver em que pé a gravura está. A gravura tem um conceito democrático. Ela existe a partir da impressão de uma obra de arte que se multiplica. A polêmica está criada. Qual é a parte original desta arte? É a matriz. A matriz é onde fica o momento do corte, quando a mão grava um surco, que é o gesto primordial do homem. Maria Bonomi imprime as xilogravuras no próprio ateliê, com a ajuda do impressor José Carlos. Os dois trabalham juntos há 25 anos. A participação de José Carlos não é apenas técnica. Ele se envolve também com o processo de criação. Cada gravura nova é uma história nova. Uma nova imagem, uma nova experiência com cores, com transparente, com opaco. Então está sempre mudando, não é? Parece ser igual, mas não é igual. O trabalho é meticuloso até se chegar à gravura definitiva. E o mestre está presente na hora de decidir a quantidade de tinta. Eu estava trabalhando, fazendo o que o José Carlos estava fazendo, estava numa sala e o Lívio Abramo estava na outra. Ele disse, Maria, tem muita tinta. Eu falei, como é que você está sabendo? Eu estou ouvindo. Então esse barulho da tinta, ele dá a ideia de quanta tinta tem no rolo. E tem um ponto certo. Vamos ouvir o ponto da tinta. Encontrar a composição de uma gravura não é fácil. Ela acontece a partir de uma combinação de cores e posições da matriz num roteiro de impressão. Cada gravura, cada imagem, ela é procurada, estabelecida através de um registro que marca as posições da matriz. Quantas vezes a matriz entra em que posições a gente quer fixar essa imagem. Toda elaboração da gravura é extremamente planejada. Por isso que se diz que a gravura é a matemática das artes. O processo é artesanal, do início ao fim. Aqui, na fase da impressão, entram novas ferramentas e papel especial. São papéis, digamos que são papéis semi-industriais. Nesse caso, é um papel oriental, japonês, importado. Nós não temos, para esse tipo de trabalho, nenhum papel ainda brasileiro, a não ser papéis feitos à mão. É uma colher de bambu que é o sistema milenar. Há mil anos que se faz gravura no Oriente assim. O gravador tira várias provas até chegar a que ele considera boa para imprimir. A partir dela, é feita uma tiragem ou edição. Todas são consideradas gravuras originais. Por fim, o artista data, numera e assina sua criação. Eu vou anunciando já uma previsão que essa imagem vai desaparecer completamente da pedra, se dispersam dela para sempre, porque ela vai aparecer só no papel agora. A litogravura A litogravura não é tão antiga quanto a Chilo. Foi descoberta quase que por acaso, em 1796. Um alemão, chamado Sennifelder, com a preocupação de reproduzir estampas, de ter imagens, de poder multiplicar imagens, descobriu uma pedra na Alemanha, no norte da Alemanha, que é essa pedra aqui, que é uma pedra de qualidade bem diferente. Ela bem limpa, bem granitada, ela demonstrou que tinha uma propriedade, ou seja, de repelir a água e absorver a gordura. Então, baseado nessa possibilidade, existiu, se desenvolveu uma arte fantástica, que é a gravura em pedra, que é a gravura litográfica. Eu vou só iniciar essa pedra, ela é super sensível, seria um super filme, digamos. E o lápis, a minha mão, atua como a luz. E depois eu vou trabalhá-la sempre com esses instrumentos, sempre com o lápis gordo, com um pouco de tuche também. Estou fazendo a tinta agora. O que é? Estou dissolvendo a grubodura na benzina para poder impressionar a pedra. Se corresponde a uma aquarela, uma qualidade de aquarela. Onde eu não tocar, permanece o branco. A litogravura não escapa da polêmica da originalidade da obra. Aqui, a arte também é reproduzida e, muitas vezes, falsificada. Hoje em dia, se compra um pôster mais caro que gravuras originais, infelizmente. Baseado o quê? Na ignorância do público e na má fé dos vendedores. Bonomi se considera uma artista figurativa. A nossa realidade figurativa é tudo o que a gente vê. Eu considero essas figuras do meu cotidiano. Eu vejo essas imagens continuamente, olhando a natureza, olhando a água, olhando o microscópio. Tudo isso são coisas vistas, visíveis. Quem não viu um ovo de dinossauro? O trabalho chega no ponto em que não dá mais para continuar em casa. É preciso uma estrutura bem maior. Maria Bonomi se dirige, então, até a Glatimagos, uma gráfica especializada. Aqui estamos na mesa já de preparo para a litografia. Essas pedras que estavam na minha casa, no meu estúdio, eu trabalhei. Essa é uma pedra aberta, que estava também no meu estúdio. É uma pedra granitada pura, onde se fez o crayon, onde se usou tinta de litografia, onde escrevi com tinta de litografia e eu fiz um pouco de tuxa aqui. Nesta etapa, entra o impressor, um co-autor da obra, junto com um artista. Os dois trabalham juntos em busca da gravura original. O processo inicial é colocar breu e talco na pedra. O breu é para proteger a tinta. Para quando ele dá uma goma com ácido, não corroer a tinta. E o talco é um secante, que é para quando ele dá a goma, como a goma é feita com água, diluída com água, para não borrar todo o desenho, que é para não desmanchar o desenho. Então, o talco é mais um secante mesmo. Agora ele vai lavar essa goma com ácido por uma goma pura, sem ácido, para a gente remover essa tinta que foi aplicada com o crayon e o tuche. E vamos passar para a tinta de impressão já. Eu vou anunciando já uma previsão, que essa imagem vai desaparecer completamente da pedra, se dispersam dela para sempre, porque ela vai aparecer só no papel agora. Agora nós estamos tirando com... Removedor. Removedor. Removendo o tuche. Removendo o tuche. Se coloca um pouco de tinta gorda, para puxar a imagem de novo. Agora vai aparecer o desenho. Socorro. Agora o desenho já pode ser visto. Neste estágio, começam os testes de cor e registro para a obtenção da primeira prova. A impressão é feita num sistema medieval. A prensa não tem nenhum comando eletrônico. A sensibilidade do impressor ao operar a máquina entra como mais um elemento artístico na conclusão da obra. Tem que trabalhar muito ainda. Ela ainda não está pegando os pretos como deve, né? Ainda é a primeira prova. É a primeira prova. A segunda já sai mais definida. Mas tem qualidades. E eu continuo retrabalhando já agora com o sistema de raspagem. Retirando os pretos, né? Buscando a imagem, abrindo mais brancos onde eu preciso. E na próxima impressão nós teremos os pretos um pouco mais fortes e os cinzas mais claros. E os brancos também serão mais integrados. Quer dizer, ela é uma prova de estado nesse momento, certo? Eu continuo trabalhando essa pedra. Aqui? Aqui, aqui, e depois ter um novo banho, ter uma nova impressão até chegar no ponto ideal da imagem. O que levaria, em geral, o que vai levar pelo menos uns dois, três dias, né? Eu poderia muito bem assinar, numerar como prova BPI, prova boa para imprimir e dar o tião e ele tiraria quantas? Se eu ficasse satisfeita, hein? Seiscentas. Seiscentas. Essa pedra está apta, nesse processo, a produzir-se de seiscentos originais, numerados, datados e assinados pelo artista e rubricados pelos impressores. A matriz, ela não é necessariamente algo transportável, mas ela é o meio multiplicador da ideia e é o meio que foi atacado originalmente pelo artista pessoalmente. No ocidente, os ourives foram provavelmente os primeiros gravadores e impressores de metal. A gravura, propriamente dita, só conquista espaço nas artes gráficas no século XIX. A gravura só se tornou artística quando surgiu a fotografia. A gravura existiu antes como meio de reprodução, né? Foi em 1400, né? Quando a gente encontra as primeiras gravuras. Os baralhos, essas coisas todas, a função dela era totalmente outra, né? Maria Bonomi começa a gravar uma chapa de metal no ateliê, em casa. Que maneiras que existem de fazer gravura em metal? Tem a maneira negra, tem a maneira que é parecida com aquela delitografia, onde toda a chapa é protegida ou ela é atacada de uma maneira manual. E tem a ponta seca, que é essa aqui. Aqui são todos os instrumentos de metal. Quer dizer, a variedade do metal é muito grande. Uma das variedades é a água forte. O buril, né? Que a gente usa na madeira, também funciona em metal. Ele trabalha assim. E daria uma linha mais preta, mais profunda. As pontas e, propriamente, a água forte. Ou seja, vou abrir o suco, muito leve. Que não é o suco. Eu estou rasgando a tinta, que é um verniz que eu cobri o metal. E quem vai trabalhar, na verdade, é o ácido. E ele trabalhará de uma maneira diferente, onde a chapa está protegida e onde a chapa não está protegida. É sempre o grande alfabeto da gravura. A gravura como maneira direta, no caso, do uso de instrumento, ou maneira indireta, no caso, de ácidos. Mas sempre é a mão que gera uma imagem, que abre um suco, que deixa uma marca. É sempre essa postura do homem, fixando uma emoção. Maria Bonomi continua o trabalho na gráfica. A chapa recebe um banho de ácido nítrico. Esse ácido morde o metal. A parte que foi aberta com estilete, né? Ela será atacada pelo ácido, soltará bodas, ela será destruída e ficará registrado exatamente o que nós fizemos na intensidade do que fizemos. Aqui já tem sulcos bastante profundos, que é onde vai se inserir a tinta, né? Agora vai ser retirado o verniz. Um pouquinho assim. Nesta etapa, a tinta é inserida nos sulcos da chapa. Novamente, estamos vendo a matriz como a única parte que o artista tocou e elaborou. Sem a matriz ter sido feita pelo artista, a gravura deixa de ser original. É o papel Hahnemiller, papel alemão, que se presta para esse tipo de impressão, ou seja, ele aceita a sulcagem profunda da pressão da chapa contra a sua superfície. Ele está molhada, porque ele tem que, digamos, praticamente se impregnar dentro daquela tinta, ele tem que ter uma consistência bem menos dura, bem menos rígida. Vocês veem a marca que a chapa deixa? Você acha que está boa? Eu posso ver? Tem um pouco de veladura. Tem um pouco de veladura, sim. A gravura é feita quase 80% coletivamente, então ela passa a existir em uma outra visão, não é uma obra que é feita dentro da intimidade do ateliê, mas ela acontece dentro de uma série de fatores e correspondências e percepções. Quer dizer, é uma arte muito especial, é uma arte que supõe um artista também com preparo e com uma visão de mundo diferente. Principalmente uma visão em que a arte do futuro, a arte mais verdadeira é a arte que tem uma percepção social e uma possibilidade de visão e de participação permanente. A obra de Maria Bonomi altera o significado da gravura. Os grandes formatos invadem as ruas da cidade. Onde a tiragem é substituída pela visualidade numerosa, onde o concreto passa a ser a matriz. O mais recente mural de Maria Bonomi divide espaço com obras de Aguilar e de Marcelo Nietzsche, no edifício Faria Lima Premium, em São Paulo. O metrô paulistano abriga outra obra pública de Maria Bonomi. O mural Construção de São Paulo conta a história da cidade. A gravura é a minha verdade. Eu não saberia dizer nada que não fosse através da gravura. E eu acho que eu consigo dizer tudo pela gravura. Mesmo se a gravura vai parar numa parede, ou numa estação de metrô, ou numa grande escala. É onde eu acho que se pode falar do essencial. Nada na gravura é supérfluo, nada na gravura é banal. Eu acho que é uma arte com destino para a alma. Eu acho que é uma arte com destino para a alma. Amém. Amém.